É, tava a trabalhar, eu tinha o meu salarinho lá de UFC boy na época, e aí eu comecei a ir sozinho, eu ia sozinho de trem, então muitas vezes eu, clássico, eu ia moqueado, porque Palmeira e Corinthians, eu trombava vários corintianos no trem, no metrô, caramba. Então às vezes eu ia, e aí eu comecei a ir assim, pra Mancha, pra pegar a caravana da Mancha pro Morumbi, porque os clássicos eram tudo do Morumbi, né mano? E aí foi assim que eu comecei a ir sozinho e tal, fui pegando uma amizade com o pessoal. E aí já eram os bondes, já. É, então, aí depois eu acabei conhecendo um pessoal do meu bairro, né, na volta de um clássico, que eu não lembro qual foi, eu vi vários clássicos sensacionais, né Mancha, eu vi aquele gol do César Sampaio contra o São Paulo, vi vários. Vi uns tristes também, Palmeiras e Corinthians, gol do Claudio Adão a zero, eu vi uns tristes, mas vi uns legais pra caramba também. E aí, né cara, esse lance de ir pro estádio, de trezão, um dia voltando de um clássico eu vi um cara com uma camisa escrita Itaí em palestra, era o símbolo do Palmeiras, escrita Itaí em palestra. Fora do símbolo, o símbolo inteiro, escrita Itaí em cima, palestra embaixo. Eu falei, pô, e essa camisa aí, Itaí em palestra? É, lá no Atiburso, né, que é uma avenida lá no Itaí, Atiburso de Souza. Ele falou, lá no Atiburso tem um bar, é a sede. Aí eu falei, ah, vou colar lá, né? Aí fui, colei lá e tal. Quando eu cheguei lá, até pensei que não tinha nada a ver, porque não tinha nada do Palmeiras no bar e tal, mas aí eu vi num cabide, assim, essa camisa lá, que tava lá vendendo e tal. Falei, ô, legal, e aqui mesmo. E aí conheci esses caras e a gente começou, aí Itaí em palestra, meio que era só a camisa, assim, e uns caras que iam no jogo de vez em quando. E aí não foi pra frente, assim. Durou um tempinho e aí a gente fundou a Leste Alviverde, que aí foi uma torcida, assim, não ficou famosa entre as torcidas do Palmeiras, porque era muito difícil a gente ir todo jogo, tá ligado? E pôr a faixa todo jogo, mas a gente foi uns. A gente foi uns jogos que a gente foi... E aí é o bonde da Leste todo junto. Porra, cara, e esse bonde da Leste rendeu, porque aí a gente começou todo clássico a alugar ônibus. E eu já era o responsável, né, mano? Já era o articulador. Isso aqui é de Itavo Correio. É, eu alugava o ônibus e tal. Mano, você sair do Itaí em Paulista pro Morumbi são uns 60 quilômetros. A chance de dar merda no meio do caminho é gigante. E a gente não incentivava nem a violência, nem briga. A gente falava, mano... Lá no bar a gente já falava, né, mano? Mano, a ideia é ir e voltar de boa, ver o Palmeiras curtir sem briga e tal. Beleza. Mas às vezes, né, mano? Fugia do nosso... Um dia a gente foi num Palmeiras em São Paulo, cara, e nesse dia... Mano, o pessoal bebia profissionalmente, tá ligado? Era coisa de... Era, mano... A nossa sede era uma casinha do Norte, assim, um botequinho meio a casa do Norte. Tinha pinga branquinha, amarelinha. O pessoal bebia. Nesse dia, nesse clássico, cara, a gente foi... Palmeiras em São Paulo, a gente foi com muita bebida no... A gente já tinha bebido no baile e levou bebida no ônibus. Levou garrafa de não sei o quê, garrafa não sei o quê. Tinha umas pingas... Chiclete com banana, que era azul. Aí tinha umas garrafas dessas vazias. E tinha um litrão de branquinha, de cinco litros. E todas essas bebidas acabaram na ida e as garrafas estavam jogadas debaixo do banco, do primeiro banco do ônibus. Cara, na Marginal, cara, a gente tava... O nosso busão era um busão velho de... Busão urbano. Velho. Com uma janelona que abria gigante, assim, né? Abria janelona. E, de repente, a gente tava de boa lá, tirando uma onda no ônibus. De repente, mano, dois ônibus de uma torcida organizada do São Paulo grudou em nós. E nós só ouvimos... Pega, pega, pega! Fecha! Para na frente! Aí a gente... Mano, dois ônibus voltaram com os caras pendurados pra fora e nós íamos 35 caras dentro do ônibus. Ia ser um massacre, mano. Mano, quando a gente lembrou das garrafas debaixo do banco, foi o tempo dos ônibus ficarem lado a lado, voou a garrafa dos caras, quebrou o vidro da frente e os caras pararam, mano. E mais sobrevivemos. Era muita chance de dar errado. Era muita chance de dar errado. Mas você nunca foi de treta, assim, de brigar? Nunca fui, mano. Mesmo na época que eu colava na mancha e tal, eu vi algumas tretas. Porra, já vi algumas tretas no metrô de você estar no meio. Você está no meio, mas também não está querendo participar muito, mas está lá, né? Se alguém vier, você tem que se defender. Mas, assim, nunca fui de incentivar a treta e nem procurar a treta. Já estive perto de algumas tretas porque elas aconteceram ao meu redor. Mas ir de trem era foda. Fala, porco! Da hora? Curtiu a resenha? Aqui na descrição tem o link do vídeo completo. E aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Segura os porco! Tchau, 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 tchau!